Mesmo durante a pandemia da Covid-19, a prática de medicidade por jovens com deficiência auditiva continua a verificar-se na cidade de Maputo. Em alguns casos, o golpe para obter moedas é apresentar um documento assinado por associações de pessoas surdas. Hélio Manungo atribui a responsabilidade desta prática à falta de emprego. Hélio é fotógrafo, mas com a pandemia da Covid-19, perdeu clientes. Por este motivo, optou por se expor ao risco de contágio pela Covid-19. Tentei fazer uma experiência de ir procurar emprego com um amigo ouvinte e conseguimos. Ao longo do trabalho, os ouvintes colegas ficavam a falar e eu não percebia nada, me sentia discriminado. E também, o salário sempre era adiado. Acabei desistindo. Tentei voltar para pedir os documentos, mas o patrão rasgou. A mendicidade praticada por pessoas com deficiência não é apoiada por parte desta camada social, sobretudo em tempos da pandemia da Covid-19. Nós temos visto muitas pessoas surdas, jovens, a fazer mendicidade. Então, nós vemos que isto é um assunto perigoso e negativo, principalmente neste período de Covid-19. Sabemos que não podemos ter contato com as pessoas. Devemos ter distanciamento social e ficar em casa e não sair para fazer a mendicidade. Isso é algo errado, porque facilmente pode contrair a Covid-19. A Associação dos Surdos de Moçambique, a ZUMO, já está a desenvolver campanhas de sensibilização dos seus membros sobre a necessidade de prevenção e combate ao novo coronavírus. Bom, na verdade, o meu sentimento é que isso dói bastante. Antes, março ou fevereiro, março ou fevereiro, a Associação dos Surdos, nós estivemos lá, demos palestras, pedimos aos membros para que pudessem deixar este ato de mendicidade. E com esta pandemia, o que eu vejo é que eles continuam a manter de novo nas ruas e pedindo lá esmolas. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, existe em Moçambique mais de 60 mil surdos. ... ... ...